Ah, ele é legal, cara! Ele não é muito forte, ele não é... Ele é legal, ele é legal, um boneco legal, um boneco legal. Um boneco legal, pega no meu... É um boneco legal, um boneco legal, não, eu adoro um boneco legal, sim. Estou enchendo o saco de vocês. Esse mapa é ruim, tá? Esse mapa é uma bosta, mas é um boneco legal. Equilibradinho, não mudou muita coisa não, tá? Mas é legal, você vai ali, agora eu entrei num lugar e estava cheio de abelhas, eu falei, meu Deus. Enfim, estou empolgado, estou empolgado. Esse sábado, a partir das... Acho que é 13 horas, vai ter o Ubiford. E eu vou streamar, vai ter drop. E eles, mano, o Assassin's Creed vai deixar de ser RPG. Eu não odiei o Assassin's Creed RPG, tá? Bom falar, mas vai deixar de ser RPG, isso já é confirmadíssimo. E, cara, parece que vai ser, tipo, o ultimato dos Assassin's Creed. Não sei se chegaram a ver o trailer. Mas, tipo assim, mano, mostra todos os assassinos que já tiveram. Mano, eu acho que vai ser, tipo... Sei lá, tipo, vai ser um mega... Um mega remake master total, assim. Tipo assim, porra, vamos refazer o bagulho do zero numa engine nova, não sei o quê. Todos os Assassin's Creed serão refeitos. Ia ser legal, mano. Eu ia gostar de rejogar todos os Assassin's Creed numa engine padrão, boa, foda, atualizada, moderna e... Tá ligado? Mas tem Assassin's Creed que são excelentes, assim. Tipo, tem muitos que a gente não jogou porque, porra, na época era cheio de bug. Eu sei lá, tá ligado? Será que eu joguei todos, mas... Todos não! Tem um que eu não joguei. Aquele que é o pai do Connor. Connor, não joguei aquele Assassin's Creed que é o pai do Connor. É... Let's see the mic. I'm detecting equipment. Nem fudendo. Nossa, mas eu distraí o cara, pelo menos, né? Uma boa play de bana, cara. Precisa de uma repaginada. Eles estão desperdiçando muita história boa e jogo ruim. Achei cruel. Cara, eu gostei... Assim, eu tenho minhas ressalvas sobre o Origins, tá? Não gosto, acho ele meio desnecessariamente enrolado, mas acho um bom jogo. É... O Odyssey, pra mim, ele é incrível. Eu amo o Odyssey, tá? Ele... Tudo que o Origins gerou de expectativa em mim, o Odyssey atendeu. O Valhalla, cara, não me pegou. O maior problema é... Que me pega no... No... No Valhalla. Chama Valhalla mesmo? Assassin's Creed Valhalla? Acho que é isso mesmo, né? Alguma coisa, algum termo... Viking. É... É ele... É ele... É não ter parkour. Eles arrumaram um bagulho, que eu acho que foi priorizar assassinatos. Então, você consegue fazer uma build no jogo pro seu assassino virar um assassino, né? Que é muito legal. Então, você mata os bonecos com o One Hit Kill e os caralho. Eu acho isso foda. Mas o não tem parkour na porra do jogo, né? É só vilazinhas. São umas vilazinhas. Ah, sobe nessa igreja. Tem três andares. Então, pra mim, assim, tipo... Porra! Já tinha rolado com o Odyssey e já tinha rolado isso com o Origins. E o Odyssey deu uma remediada, assim, mas ainda rolava. Agora, o Valhalla, pra mim, mano, é aquele monte de vilazinha igual, tá ligado? Puta, isso me bateu forte, mano. Acho que o bagulho que mais me perdeu no game foi level design, assim. É um level design muito básico, muito repetitivo. Na minha humilde opinião, que não vale porra nenhuma. Então, assim... É isso. Saca? Fala, rapaziada. Você que chegou no Rainbow Six no último ano, você provavelmente nunca viu uma jogada dessa, né? Porque a pior jogada que você pode fazer no Rainbow Six é essa, tá? Mas ela é tão divertida. Ela é tão divertida, cara. Ela é tão divertida. Ela é tão divertida. Ai, que susto! Caralho, que susto, velho! Fode. Estamos jogando favela, tem que jogar caveira, chat? Summão de caveira, é isso? A gente vai virar os próprios decrobantes aqui e fazer um sumão de caveira! Tá bom. Se vocês querem. Eu não vou falar, não. Não vou, não vou. Jamais falaria não pra vocês. Se vocês querem ver caveira, vocês vão ter caveira, porra. Nossa, vai ter tão gostoso jogar com esse boneco, velho. Como que eu sei qual que é a da Season? Essa aqui é a da Season? Eu não sei qual que é a da Season. A da Season é uma bonita, mas eu não sei identificá-la. Não acho que microvilas inglesas do século XII tenham muitas veredades. Ah, mas cara, mas também não tinha monstros gigantes, cara. Eu quero um jogo legal, eu não quero um jogo fidedigno. Sei lá, então eu escolhi o seu outro período. O combate do jogo não é ruim, as armas não são ruins. O jogo é todo legal, mas o level design dele é muito chato, mano. Mas beleza, pode não ser culpa da Ubisoft ter feito o level design mais chato da história dos videogames. Pode ter, mas porra, mas não deixa de ser chato, né? Muito chato, muito chato. Esse é o meu único problema, na real, assim, acho que é o maior problema. É por isso que eu, inclusive, não terminei. Porque teve uma hora que toda a vila que você chega é igual à anterior, tá ligado? Ah, é Assassin's Creed. Eu não sou desse do... Ah, não, mas não é Assassin's Creed. Não, é Assassin's Creed. A trilogia atual é RPG, porra. Inclusive, ele é o mais Assassin's Creed do que o dos outros. Porque ele é o... Pra mim, ele é um dos que menos tem um RPGzão, assim, tal. Sei lá, mano. Eu tô aqui pra reclamar. Se fosse pra falar bem, era outro canal. Quer que eu fale bem, tem que pagar mais. Chatão, mané. Chatão, chatão. Acabou. Entendeu? Então, é isso. Unit é muito bom. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de... Eu joguei todos Assassin's Creed. Eu gosto de todos Assassin's Creed. Mas o Valhalla eu não zerei, porque pra mim era repetitivo. Ainda vou zerar, tá? Vamos ver. Dependendo do que eles anunciarem sábado, né? E aí